Música Fala rapaziada, beleza? Vou ficar aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Pixelmon 5.0.1 né E bom galerinha, no último episódio eu nem lembro mais o que a gente fez Mas bom, meu, se você está curtindo a série, meu, essa série aqui já tem mais de 70 episódios velho Eu comecei ela mais ou menos lá para o dia 14 de dezembro Então velho, vocês estão curtindo ela mano, deixa o like aí embaixo mano, sério Motiva galera, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo para a série continuar Porque eu sei que tem muita gente que esquece de apoiar a série aí, beleza mano Vamos arrebentar o botão de gostei que é nóis, demorou? Bom, por que eu estou com essas look blocks galera? Calma, antes que vocês pensem Ah, vai voltar a abrir look block, vai voltar a abrir look block Ai, que chato Não, 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 não galera Bom, eu coloquei o mod da look block, da look pixelmon né Por que galera? Porque eu queria fazer o nosso gyra do zombie shine Mano, gyra do zombie shine Eu não sei como ele vai ficar Por que velho? Esse Magikarp aqui, ele é shine Eu peguei ele shine galera, ó Tipo, se eu jogar ele aqui ó Ó, vocês estão vendo que ele está saindo o brilhinho? Tá vendo o brilhinho? Tá vendo o brilhinho? Então, por que eu quis deixar ele shine galera? Eu quis achar ele shine, mano Foi muito difícil achar também Porque mano, eu quero ver que cor que ele fica na versão zombie Que é a versão que você, tipo, o raio cai em cima do Magikarp Shine, velho Eu quero ver como ele vai ficar Que cor que ele vai ficar? Será que ele vai ficar um, sei lá, um arco-íris, mano? Não sei Vamos ver se alguém fez essa nova versão Mas eles atualizaram como que faz esse negócio do Magikarp galera E tá muito difícil, mano Se você tem noção, tem que cair um raio em cima do Magikarp Antigamente, tinha que sacar o Magikarp da lava pra água Porque ele virava o Magikarp zombie, tá ligado? Mas não, nessa versão tem que cair um fucking raio Tem que cair um raio no Magikarp Então, eu coloquei o mod da Luke Block Pra cair um raio na cabeça dele E caiu bem nesse diamante aqui, galera Bem nesse diamante aqui, caiu o raio no Magikarp Meu, então eu coloquei o mod pra cair o raio nele Caiu bem aqui Mano, olha isso De tanto ficar abrindo o Luke Block que aconteceu Vamos ver isso daqui agora, mano Não tô fazendo nada mesmo Vamos abrir, vamos ver aqui, velho Uma poção Vamos ver isso daqui Ai, pode vir um TNT ou pode vir coisa Pode vir um TNT Opa, Diamond Que legal Que legal Boa, 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 boa Vamos pegar aqui Beleza Ó, tem mais aqui, ó Tem mais Luke Block aqui Que eu tô ligado Que eu fiquei abrindo, mano Nossa, veio mais um bagulho desse Calma Opa Pegamos mais coisa aqui Vamos pegar aqui também Esse ouro, mano Que, mano Ouro é importante, mano Por que que o ouro é importante? Pra fazer maçã dourada Que dá pra fazer É... Hurricane, né, velho Nossa senhora O que que tá acontecendo hoje, mano? O que que tá acontecendo hoje? Holy Tá, vamos abrir aqui também Vamos abrir isso daqui também Vamos ver o que que vai vir Vamos ver o que vai vir Vamos ver, vamos ver, vamos ver Meu, faz tanto tempo que eu não trago uma série de Luke Block no meu canal, galera Se vocês quiserem alguma série de Luke Block Alguma coisa de Luke Block Comentem aí, mano Será que eu posso fazer, mano? E esse daqui eu acho que veio sem, mano Veio sem coisa Veio sem a... A lever, né Pra você clicar Ah, beleza, beleza Tá, tudo bem Nossa, eu tô com muita coisa aqui no meu inventário Deixa eu ver o que vai vir É, merda nenhuma Viu um cavalo Isso daqui eu não vou atacar Porque vai vir coisa negativa Então pode jogar fora Joga fora Joga fora Joga fora Joga, joga, joga Joga Aqui Verdade Faz isso daqui Aqui Beleza Beleza Bom, agora Já que o meu Mad Carp tá level 9, velho Vamos começar a upar ele aqui, galera Como que a gente vai upar? Vai atacar ele primeiro E depois vai atacar o Mewtwo Já era 11 Eu não sei até o que eu vou fazer, mano Olha o que eu vou fazer Calma Cadê minha casa? Minha casa, minha casa, minha casa, minha casa, minha casinha Minha casa, é pra lá, é pra lá, é pra lá, é pra lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou no Treinador Lendário Vou atacar o Mad Carp E vou Eita, cadê minha casa, tio? É pra lá Eu vou atacar o Treinador Lendário E depois eu vou Vou atacar o Mad Carp Depois do Treinador Lendário, tá ligado? Assim ele vai matar um Pokémon level 100 Assim ele vai evoluir muito mais rápido, tá ligado? Então eu vou fazer isso mesmo, mano Eu vou fazer isso mesmo Vou fazer isso mesmo Calma, calma que eu tô chegando Tô chegando aqui, tô chegando aqui, tô chegando aqui Calma, 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 calma Sonei Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Vamos vir aqui no nosso Mad Carp Tacar aqui Aí a gente troca pro nosso coisa aqui Beleza, ele vai dar um Shadow Ball na cara Nossa, até gritou, mano Até gritou o Shadow Ball, mano Agora vamos dar run Beleza Agora taca de novo Ih, meu face tá pitando Calma aí, calma aí, calma aí Desculpa pelo face, desculpa pelo face, galerinha Aqui Aí agora aqui de novo Pronto, acabou 20, beleza Ok, agora ele vai evoluir Agora ele vai evoluir, o que a gente vai fazer agora? Ah, pode deixar evoluir, né Pode deixar evoluir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem monstrão, vem monstrão, vem monstrão Tá falando comigo no face, cara Vai, 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 vai Que cor que ele vai ficar Que cor que ele vai ficar Caraca, velho Caraca, mano Olha a cor que ele ficou Tio Nossa, que pokémon louco Nossa, que pokémon louco Velho Misericórdia Eu não sabia que ele ficava tão da hora, mano Caraca, mano Holy Nossa, que coisa linda, velho Nossa, eu tô de cara Sério, eu tô muito de cara Nossa, pode dar um rolezão suave ali na água, mano Nossa, vamos dar um peãozão, mano Vamos dar um peãozão Vamos dar um peãozão Vamos dar um peãozão Vamos dar um peãozão Nossa, olha isso, mano Mano, que bicho lindo Sério, que bicho lindo Meu Deus do céu Eu curti demais, mano Bom, é o seguinte Eu vou ficar treinando ali com o treinador lendário, galera Até ele pegar level 100, mano Que... Eu quero ver que ataques ele vai pegar, mano Quando ele pegar level 100 Então eu já colo e falo com vocês, demorou? Bom, eu não entendi nada, galera Vocês estão vendo que aqui do lado Aqui do lado da barrinha aqui Continua a mesma coisa, velho Continua ele é mesmo vermelho Só que aqui ele mudou a aparência Parece que ele não tá de zumbi Eu não entendi isso daí, velho Tipo... Não sei, mais nada Eu acho que tá de zumbi por esse negócio aqui Não sei se, tipo, bugou Porque... Porque ele era zombie E depois ele virou... Não, ele era shiny e virou zombie também, tá ligado? Bugou alguma coisa Tipo, eu sei que, mano Toda hora tá caindo o raio em cima dele, velho Toda hora tá caindo o raio em cima dele Mas, mano, eu gostei demais dele, mano Eu curti demais dele Então, vamos provar aqui se ele ficou forte ou não, mano Vamos ver se ele derrota algum dos pokémons aqui Do treinador lendário do Izzy, né? Mas primeiro, velho Vamos ali no velho Pra ele trocar ali uns ataques nossos, né, velho? Porque... Tá ligado, né? Eu não coloquei nenhum ataque bom, não Um crunch Um crunch vai ser ótimo Joga um dance Joga um dance Não, calma Hyper Beam, mano Tem gente que não gosta do Hyper Beam, mas, mano Ele é um ataque special Eu não vou colocar, não O special ataque dele não veio tão legal, não Ice Fang Coteio físico Trash Trash é físico também É legal de colocar, hein? Tá, eu acho que tá legal agora, mano Mano, olha como ele ficou, galera Treinei ele certinho, ó Ele é haste, ele aumenta a speed, tá ligado? Aí os ataques dele foram esses E ele ficou com isso daqui de status, ó Ele tá com 217 de speed De um ataque 286 Ele tá com... Ele tá com em V, mano Tipo, uns 80% de V, mano Tá ligado? Pra quem manja de V Que é do Pokémon GO Tá ligado, tá ligado Entendeu? Então vamos ver aqui Antes ele mata um coisa Vamos ver, um crunch Vamos ver se... Olha 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 Tá Hidropan Morreu, não hit É, ele tá forte, mano Ele tá forte, mano É Tá forte Ele levou um Mewtwo Mas ele morreu pra uns hábitos Tudo bem que ele é... É a fraqueza dele, né Então... Ah, sei lá Bom, eu vou treinar ele depois Não, ele dá pra treinar, na verdade, né Eu vou ver se eu vou usar ele no meu time Então se você quer que eu deixe ele no meu time, mano Digita 1 E se você não quer, digita 2 Demorou, galera? Bom Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês também É sobre Pokémon GO Eu vi que voltou, tipo A segunda geração E eu queria perguntar pra vocês Vocês querem que eu traga Pokémon GO Tipo, sei lá Algumas vezes na semana Não sei Vocês que sabem, beleza? Então, mano Digita 3 Se você quer Pokémon GO Demorou? Então, é isso aí Se você curtiu, já sabe Deixa o like Fui por aqui embaixo Me segue no Twitter No Instagram E no Snapchat Porque é muito importante também E, mano Vamos ter mais alguns vídeos Além desse hoje, galera Vamos ter Who's our family Pokémon XY Então, fiquem super ligados Aqui no canal Demorou? Bom, se você não for inscrito Se inscreve aqui embaixo, mano Pra você não perder nenhum vídeo E ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Aqui no canal também, demorou? Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço